Pessoal, estrada rencha mais completa com câmbio automático CVT disponível, pessoal, a pronta entrega. Essa picape não tem em praticamente lugar nenhum, dependendo do estado, do pedido, está demorando 6, 7 meses para vir. E eu tenho uma pronta entrega para você, produtor rural ou CNPJ, pessoal. Essa picape custava R$ 130.280, mas com os descontos, eu estou conseguindo fazer nessa versão que é a mais completa. Vem aqui por dentro para você ver. Ela já vem com estribo, parabarro, bancos em couro com acabamento marrom, ar digital, carregamento celular por indução, volante revestido em couro. Olha que sensacional essa daqui, que é a versão mais completa da Fiat Strada. Rodas aro 15 com pneu de uso misto ATR, faróis full LED, rack de teto, Santo Antônio, capota, já vem com tudo. Essa daqui eu consigo fazer de R$ 130.280 por R$ 123. Para você que tem MEI, para você que é produtor rural ou CNPJ, pessoal, baita oportunidade. A gente consegue, a gente está no estado do Paraná e eu consigo vender para fora do estado também. Então chama aí, é a oportunidade de você pegar uma estrada, eu entrego com uma semana. É só cancelar a nota e refaturar com esse desconto que você tem direito de produtor ou CNPJ, beleza? Abraço, vamos abraçar essa oportunidade aí, estrada renche zero quilômetro.